Olá pessoal, para quem não conhece, hoje eu vou mostrar a minha lojinha de artesanato, tudo feito por mim. Então, eu vou começar mostrando. Eu tenho todos esses enfeites aqui que são para pendurar guardanatos. Olha, tem assim, assim, tem os pratos, eu tenho garrafa agora para Natal, né? Tenho caixinhas, as caixinhas já vai com sabonete trabalhado também, tem assim, ó. Agora, os quadros que eu fiz, ó, tem maior, tem menor, tem agosto. Esse daqui também, né? Tem mais caixinhas aqui, ó, todas com sabonete, uma lembrança boa para dar agora para o final do ano. Tenho árvores de Natal, tenho assim, assim, todas essas. Está tudo em promoção. Olha, tem o vasinho, tem mais quadros, guirlandas, né? Tem vaso menor, vaso maior. Os vasos só trabalhado, olha, sem nada. Olha, tem mais vaso aqui. Tem mais caixinha aqui, olha. Tem baúzinho, tem porta-vinhos, tem mais caixa aqui. Tem todos esses potes trabalhados também, que você pode guardar mantimento. Tem este porta-temperos, olha. Tem garrafas, olha, tudo trabalhado por mim. Tudo artesanal. Aqui também tenho pra quartinho do bebê, né? Tenho cabides pra bebê, tenho mais guirlandas, mais porta-retratos. Tenho todos esses vidros que foram trabalhados por mim, olha. E você pode dar agora de lembrancinha no final do ano. Tem maior, tem menor, seu gosto. Tenho assim, ó, bomboné, trabalhado. Tem copos, olha os copos. Tenho prato, eu tenho prato de vidro e prato de plástico. Ó, os de vidros são esses, olha, tudo trabalhado. E já vai com o suporte. Tenho mais trabalhos aqui embaixo, olha, garrafas, bandeja com garrafas. Tenho esse daqui, olha que lindinho que é. Já vai com a bandejinha. Tenho mais esse daqui que é trabalhado por o chileu, ó. Tem esses copinhos aqui, olha. Tem garrafas. Porta mantimento, porta tempero, tem bastante. Porta retrato. Mais porta joia. Mais quadros e mais guirlandas. Aqui tem as igrejinhas. Tem esse daqui, olha, que é uma caixinha também. Esse também, olha. Tem mais porta temperos aqui. E aqui tem mais coisa de natal aqui. Deixa eu te mostrar as guirlandas, olha. Tá todas em promoção. Aqui tem mais caixinha, olha. Tem, olha. Tem casinha do Papai Noel. Tem mais esse pentinho que eu fiz. Tem essa xícara. Que tá o show, olha. O Papai Noel. Tem esse daqui pra você pôr na sua ceia. Tem essa cestinha, se você quiser dar de presente pra alguma criança. Tem os anjinhos, né? Tem esse feitinho também. E mais essas árvoreinhas aqui, olha. E tem também, se você gostar, pra dar pro namorado, namorada, mamãe, a vovó, olha. Indo na malhete de flor, tá? Tem o porta joia. Tem mais um prato de natal. Tem mais um prato de flow. Obrigado.